meu nome acabou e o dele é então galera hoje nós vamos fazer um vídeo vamos arrampar e esse aqui é o filmador ele também vai dar uma desculpa aí eu sou o Richard e agora vou falar e vamos arrampar outros para o meu aí ó galera no começo do vídeo eu vou tentar arrampar e virar o guidão mas olha não sei se vou ter cuidado mas vamos lá então agora vou dar a câmera aqui para ele filmar e vamos lá e vamos tomar olha aí o bobão vai agora olha aí deixa o like no vídeo é deixa o like se inscreva no canal galera eu esqueci de deixar eu esqueci de falar mas deixa o like e se inscreva no canal né é então vamos lá então vamos lá então lá foi os malucos vamos lá galera que não tá falando muito bem a câmera galera mas só por causa que tá noite pra caralho agora são seis horas agora né galera então seis e quatro daí tá meia-noite da ventania da porra que fazer melhorar a ventania do cacete e lá vai descer o de ouro né a loja também olha lá e ver o amor é que você quer que esse maluco é bravo é isso aí galera não pode ter medo não pode ter medo olha o outro lá não pode ter medo olha galera então agora agora é a minha vez né Agora é a vez dele, né? Então vamos lá então Olha galera, agora é a vez deles Eu vim na galera Vou caber aqui dentro, né? Ah, vai com a tute Não, vai comigo Vamos lá galera então Oh, 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 peraí Não, vai, vai, vai Um pedaço de isoporca Talvez não seja bom ou não Talvez não seja bom ou não Ah, moto pesada Olha galera Que moto o que rapaz? Isso daí é uma bicicleta dele e vê É, moleque Oh, peraí Galera, o cara esquece da bike dele Pensa que é uma moto Não Isso é brincadeira, né? Você tá louco Não vai dar pra ver direito, galera Porque já tá escuro Olha o céu aí Tá escuro Estamos no Matagal Ali já é bem lá pra baixo Bem longe daqui a cidade Pode rir Ó, eles vão descer Tá noite já, galera Tá aí, fica ruim Vai, qualquer dia vai ter um vídeo novo Qualquer dia vai ter um vídeo novo aí, galera Todo Toda Todo Segunda e terça É, segunda e terça vai ter vídeo novo Toda segunda e terça Amanhã acho que vamos fazer um, né? É, amanhã É, amanhã vou um Amanhã é domingo? Eu vou fazer um vídeo extra pra vocês, galera É Ih, cara, eu não Esse passou pelo lado do isopor, né, galera? Ele passou pelo lado do isopor Passa pelo lado, nem pro seu não Foi Ó, então, galera Agora ele vai filmar eu e o E aquele pialico loucão Então eu vou dar uma câmera pra ele aí Pega a câmera Já peguei aqui, Gabriel Agora eu vou sair da baixa aqui do maluco, né? Alguém segura a bici aqui Ô, parça Ô O cara aqui tava Barrando aqui Ai, tu me peida Vai lavar o seu abuso Vai lavar o seu abuso Oi Ô, chapa Ô, ô, galera Galera Eu vou arrumar a galera aqui Depois eu vou filmar Ó, galera Tira, maluco Se você jogou tudo aqui de barro Mota a mão aí Que bem 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 Agora ele vai atrás de nós Filminho dele ali E daí ele vai atrás de nós filmando Então vamos lá Vai, 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 vai Ô, o Richard não vai ir lá Ele não vai agora Ele tá arrumando a bike primeiro lá Vou subir aqui então já, né Olha, galera Ele não conseguiu subir aqui, ó Derrubou a câmera no chão Agora eu vou dar aqui Que ele vai Minha trilha Acho que eu subo, galera Vamos ver Olha lá, galera Vamos descer tudo agora Então vamos subir, né Porque a câmera aqui Mas quer gopro, né Daí Vou pro baixo A senhora Não, não, vamos Não, pode ir Vai, vamos Pega o Derrubou aqui mesmo, né Derrubou aqui no chão Vai, pode ir Olha o que foi, galera Olha esse pequeno Eu não mato aqui Galera Sim, sim, também Galera O Richard Ele foi tratado Que ele Tinha que sair, né, galera Daí não deu É, daí não deu Mas amanhã Vai ter um vídeo Olha se ele vai tá aí, tá Daí ele vai tá aí, né Então, galera Já vai descontar o seu like, né Se inscreva no canal E ativa o nosso canal Pra receber vídeo de novo, né Então, galera Então, fecha o meu vídeo Falou E fui